Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Juízo do local de destino da droga é competente para julgar remessa do exterior para o Brasil por via postal. A rescisão de adoção é admitida após prova de que o adotado não a desejava. E mais, restabelecida condenações do Tribunal do Júri por massacre no Carandiru. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça manteve suspensão de contrato para construção de hospital em Alto Horizonte, município de Goiás, por supostas irregularidades. A decisão é do presidente do Tribunal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, rejeitou a liminar requerida pelo município goiano de Alto Horizonte e manteve decisão judicial que suspendeu o contrato celebrado entre a Prefeitura e duas construtoras para execução das obras de inauguração de um hospital municipal por supostas irregularidades no contrato firmado com dispensa de licitação. As obras foram interrompidas por uma decisão de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o acórdão, a Prefeitura de Alto Horizonte não atendeu a exigência da legislação específica de enfrentamento à pandemia da covid-19 em relação à devida justificativa para dispensa de licitação na área da saúde. No STJ, o município goiano tentou reverter a decisão sob a alegação de que impedir a entrega do hospital comprometerá o atendimento aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Mas, para o presidente do STJ, apesar da existência de interesse público na construção de hospitais durante a pandemia, os atos administrativos devem cumprir rigorosamente as normas de funcionamento da administração pública. De acordo com o ministro, a suspensão dos contratos para as obras do Hospital Municipal de Alto Horizonte é necessária para evitar eventual lesão ao patrimônio público. O ministro Joel Ilan Paciorni que restabeleceu condenações do júri contra policiais que participaram da operação que visava conter uma rebelião de detentos no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em 1992, que resultou na morte de 111 detentos. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. Os policiais do massacre do Carandiru foram condenados pelo júri pela prática de homicídios qualificados com penas que chegaram a superar 600 anos de reclusão. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos pelo júri por entender que os vereditos foram contrários às provas. Em decisão monocrática, o relator no STJ, ministro Joel Ilan Paciorni, deu provimento aos recursos do Ministério Público de São Paulo e entendeu que, ao contrário das conclusões da justiça paulista, o veredito do júri não contrariou o conjunto de provas produzido no processo, de forma que não haveria motivos para a anulação do julgamento popular por essa razão. Paciorni também negou provimento aos recursos das defesas que pediam a extensão para alguns policiais de absolvições concedidas pela Justiça de São Paulo. Nesse caso, o relator concluiu que, além das circunstâncias dos autos serem diferentes para cada réu, não é possível confirmar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para absolver alguns e condenar outros, já que o veredito reflete a íntima convicção dos jurados. Com o provimento dos recursos do Ministério Público, os autos devem retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o prosseguimento da análise dos recursos de apelação. Em importante decisão, os ministros da terceira sessão estabeleceram que o juízo do local de destino da droga é competente para julgar remessa do exterior para o Brasil por via postal. Os ministros da terceira sessão do STJ estabeleceram que, no caso de remessa de drogas ao Brasil por via postal, com o conhecimento do endereço designado para entrega, a competência para processamento e julgamento deve ser fixada no juízo do local de destino. Com essa decisão, os ministros flexibilizaram o entendimento da súmula 528 do STJ, segundo a qual, havendo remessa de drogas por via postal, o processo por crime de tráfico internacional cabe ao juiz federal do local onde ocorre a apreensão. No caso analisado, a apreensão de êxtase foi no Centro Internacional dos Correios, em Pinhais, no Paraná. Mas a droga remetida da Holanda tinha como destinatários residentes na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O juízo federal de Sinop declinou da competência em função da súmula 528. Já o juízo de Pinhais, por sua vez, suscitou conflito no STJ em razão de recente julgamento que flexibilizou a aplicação de outra súmula, a 151. O relator, ministro Joel Ilan Passiornik, explicou que a flexibilização da súmula 151 estabeleceu a competência do juízo de destino da mercadoria, ou seja, do local em que a empresa está situada, em razão da facilidade de colheita de provas e da consequente otimização da duração do processo. Já sobre a flexibilização da súmula 528, o ministro do STJ ressaltou que a fixação da competência no local de destino da droga quando houver postagem do exterior para o Brasil com o conhecimento do endereço designado para entrega, proporcionará a eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. Já na sexta turma, os ministros negaram liberdade a um empresário condenado por matar esposa e filha. A defesa pedia que o réu ficasse em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Os ministros da sexta turma do STJ negaram o pedido de concessão de liberdade a um empresário do Ceará condenado pelo Tribunal do Júri a 82 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da esposa e da filha de oito meses de idade enquanto dormiam. A defesa pedia que o réu ficasse em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. O empresário teve a prisão preventiva decretada no curso da ação penal. Na sentença condenatória, a juíza de primeiro grau determinou a execução provisória da pena com base no Código de Processo Penal que admite essa possibilidade no caso de condenação pelo Tribunal do Júri há mais de 15 anos e apontando a necessidade de preservar a ordem pública. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou não ser possível a execução provisória da pena quando ainda há recursos pendentes de análise, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O relator, desembargador convocado Olindo Menezes, afirmou que o STJ, alinhado com a decisão do STF, não tenha admitido a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação pelo júri, salvo quando presentes os fundamentos da prisão preventiva. Porém, ele reconheceu que o STF ainda não decidiu de maneira definitiva essa controvérsia. Para o relator, a negativa de apelar em liberdade se mostra idônea, seja com base na execução provisória do artigo 492 do Código de Processo Penal, seja pela necessidade de garantir a ordem pública. A terceira turma admitiu rescisão de uma adoção após prova de que a adolescente não desejava ser adotado. Entenda o caso. Embora a regra geral seja a irrevogabilidade da adoção, a terceira turma do STJ entendeu que a rescisão do procedimento é possível em situação excepcionalíssima, como diante de provas de que o adotado não desejava verdadeiramente participar da adoção. No caso que chegou ao STJ, a ação rescisória foi ajuizada pelos adotantes para desconstituir sentença transitada em julgado que deferiu a adoção e lhes concedeu a guarda definitiva do adolescente quando ele tinha 13 anos de idade. Alegaram que o adolescente não manifestava vontade de pertencer à família e que chegou a fugir de casa deixando uma carta em que dizia não querer mais ser adotado. O Tribunal de Justiça do Paraná havia rejeitado o pedido sob o argumento de que a adoção seria irrevogável e que não estaria demonstrada nenhuma hipótese legal autorizadora da ação rescisória. No recurso dirigido ao STJ, os adotantes alegaram, entre outros pontos, que a revogação da adoção seria possível quando inexistente qualquer vínculo afetivo entre as partes. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente conclui que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que se verificar que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado e não satisfaz os princípios da proteção integral e do melhor interesse. A ministra citou um relatório psicológico produzido após o ajuizamento da ação rescisória, o qual indica que não houve o consentimento do adotando com relação à adoção, como exige a legislação, e que a concordância não passou de conveniência momentânea porque o jovem estaria inseguro diante do possível fechamento da instituição onde morava. A terceira turma do STJ deu provimento a recurso especial para rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado. Esse advogado explica que a jurisprudência sempre leva em consideração o melhor interesse da criança. Ela é um avanço na justiça, ela é um avanço na nossa jurisprudência porque ao revisitar uma decisão transitada em julgado de adoção que segundo a lei é irrevogável, ela demonstrou uma capacidade do Tribunal da Cidadania de atender o melhor interesse de uma criança. Nós estamos falando de vida. Mantida a condenação do prefeito de Boituva, em São Paulo, pela contratação excessiva de comissionados. A decisão é da segunda turma. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito do município de Boituva, em São Paulo, Edson José Marcusso, pela prática de ato de improbidade administrativa, com a contratação irregular e em excesso de servidores comissionados. Nas duas primeiras instâncias, o prefeito teve a conduta enquadrada na lei de improbidade administrativa, com a imposição de multa civil e perda da função pública. De acordo com o processo, em mandato anterior, o político editou leis municipais para ampliar de 153 para 213 o número de postos comissionados. As decisões condenatórias de primeira e segunda instâncias concluíram que os cargos em comissão criados, como, por exemplo, o de motorista, não tinham qualquer relação com os requisitos exigidos pela Constituição Federal. No STJ, a defesa alegou que a jurisprudência consideraria que não caracteriza improbidade a contratação de servidores sem concurso público, baseada em legislação municipal. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, destacou que o tribunal exige a comprovação do dolo para a tipificação do ato de improbidade quanto às hipóteses previstas em lei. E, segundo ele, o dolo está evidenciado pelo fato de o prefeito ter aumentado, sem justificativa, o quadro de servidores comissionados, mesmo tendo sido alertado pelos órgãos de controle. O ato do ímprobo e a conduta doloza, de acordo com o ministro, ocorreram porque o prefeito, após ser advertido pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas Estadual sobre a ilegalidade da situação, promoveu uma reforma administrativa que aprofundou ainda mais as irregularidades. Os ministros, por unanimidade, seguiram o voto do relator, mantendo a condenação de Edson José Marcoso. Os ministros da segunda turma também determinaram reintegração de um candidato eliminado de um concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por uso de drogas na juventude. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um candidato reprovado na fase de investigação social em concurso da PMDF por ter admitido o uso de drogas oito anos antes do certame. Ao determinar a reintegração do candidato ao concurso, o colegiado considerou o fato dele já trabalhar no serviço público, o longo período desde que teve contato com entorpecentes e a aprovação na investigação social em outro concurso para carreira policial, no Maranhão. O concurso para o cargo de soldado foi realizado em 2019. Na fase de investigação social, o candidato admitiu que usou drogas em 2011, quando tinha 19 anos. Em primeiro grau, o juízo acolheu o pedido de reintegração do candidato ao concurso. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença por entender que a admissão de policial com histórico de dependência química está subordinada à discricionariedade da administração pública, de forma que o judiciário não poderia rever o ato questionado, salvo em caso de ilegalidade. Nós, entendendo que estas conclusões são incompatíveis com a Constituição Federal, recorremos ao STJ sustentando que, em primeiro lugar, a Constituição da República não admite penas de caráter perpétuo. Ou seja, todo cidadão tem direito a se reabilitar perante o poder público e perante a sociedade. O relator no STJ, ministro Og Fernandes, apontou que, além de o próprio candidato ter admitido que foi usuário de drogas, ele ocupa atualmente o cargo de professor, sem qualquer registro desabonador de sua reputação. Ao restabelecer a sentença, Og Fernandes concluiu que o acórdão do TJDFT, ao reconhecer a impossibilidade de controle judicial do ato que reprovou o candidato, trilhou orientação contrária ao entendimento do STJ, porque ficou demonstrado, no caso, que a administração não se pautou pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A turma seguiu o voto do ministro relator. É isso, o STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri